Uma distribuição visual filmes. Casa de Sangue. Casa de Sangue. Casa de Sangue. Casa de Sangue. Vem! 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 Eu sempre vou cuidar de você, minha criança. Vem! Nos atrasamos. Entendido. Tem uma... árvore na interesse atual. Precisa de apoio? Não, não. Damos um jeito. Não precisa mandar ninguém. Estimativa de tempo? Eu acho que... duas ou três horas. Entendido. Câmbio. 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 Brasileira BKS Me desculpe, mas eu acho que está cometendo um grande erro. Ninguém pediu para achar nada. Se ele não viver, você também não vive. E pronto! Mas eu já tentei dizer antes. Não posso fazer muito por ele no mato. Os analgésicos vão diminuir a dor por umas horas, mas ele precisa mesmo de cuidado profissional. O que está tentando dizer? Você não é um profissional? Espera, eu estou tentando dizer que ele precisa ir para um hospital. Pois eu acho que o único hospital que aceitaria ele é o Hospital de Segurança Máxima da Penitenciária Estadual de Seattle. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos perguntar ao paciente. E aí, irmãozinho, quer voltar para Seattle? Eu acho que isso é uma negativa. Acho bom achar uma solução melhor ou eu vou estourar os seus miolos. E, doutor, isso é uma promessa. Escuta aqui, eu não entendo disso, mas acho que você devia pensar melhor. Afinal, é uma loucura subir a montanha em novembro. É muito perigoso. E você não acha que eu sei que é perigoso? Eu também sei que a fronteira do Canadá é por aí. Nós vamos para o norte e ponto final. Mas do que adianta se a gente congelar ou se morrer de fome? Me fala... Nós vamos chegar. E o bom doutor aqui vai ajudar o Spence. Não é, doutor? Tudo bem. Nós ainda temos umas duas horas. Então chega de discussão e vamos indo. Como assim temos duas horas? Os tiras acham que uma árvore caiu na estrada. Nosso motorista foi muito legal em atrasar a mensagem antes que eu estourasse a cabeça dele. Mas eles devem estar vindo pra cá. Então, vamos embora. Ótimo. Diga, que horas são? Doutor Bates? É o doutor Madsen falando. Não, infelizmente não. Eles negaram um preço mais baixo pelo aparelho de tomografia. Não. Acho que posso fazer uma licitação de leasing assim não estoura o orçamento. Eu volto em uma hora. É claro. Conversamos quando chegar. Nos vemos lá. Adeus. Francamente, eu não concordo com o seu diagnóstico. Doutor Mengele. Se o senhor tirar qualquer coisa do corpo do meu irmão, eu vou arrancar fora os seus membros. Arthur, ninguém quer amputar o braço dele. Basicamente é o que queremos evitar, mas certamente você está vendo que temos um problema sério aqui. Vamos levar alguns dias para chegar até a fronteira. Você acha que ele aguenta? Porque eu não acho. Pelo que eu estou vendo, seu irmão é um morto ambulante. E você devia aceitar isso. Tá bom. Você e o Vince vão sozinhos, se é isso que está pensando. Mas lembrem-se que eu vou atrás dos dois. E um dia vão pagar por isso. Se Spencer e eu não tivéssemos dado uma mão para vocês nesse ato, já estariam mortos agora. Não foi assim não. Você sabe disso. Que se dane. Olha aqui. Nós vamos ficar juntos até o fim, como prometemos. E você, você podia parar de atirar, não é? Ah, é. É. Porque alguém pode ouvir. Capiste? Muito bem. Parece que eu detive o sangramento e é tudo o que posso fazer agora. Mas a artéria ainda está vazando por dentro. Os ossos do braço estão fraturados e a bala está alojada lá dentro. Portanto, é grande a possibilidade de que a cartilagem e o músculo tenham infeccionado. Agora ele precisa de transfusões e antibióticos, senão a ferida vai infeccionar. E ou ele perde o braço ou, na pior hipótese, a vida. E qual é a sua sugestão? Honestamente, o melhor seria deixar eu voltar com ele para a estrada para pedir ajuda e levá-lo ao hospital. Eu não volto para aquele inferno. Você ouviu. Continuamos. Está bem, está bem, mas Spence deve descansar. E vou ter que tirar aquela bala dele. Definitivamente, isso é prioridade. Temos que encontrar abrigo, porque eu não posso fazer nada por ele aqui no mato. Ah, é mesmo. Então, você não pode fazer mais nada por ele? Tudo bem. Eu acho que você não é mais útil para nós também. Pode dizer adeus. Ei, dá um tempo. Calma aí. Mas que droga. Podemos encontrar abrigo por aí e ele pode ajudar o Spence. E, pelo amor de Deus, podemos precisar dele depois. Ele é o nosso único refém. É refém. Se você atirar em mim, pode atirar no Spence também. Ele não vai viver sem ninguém cuidar disso nas próximas horas. Mas eu quero ajudar. Acredite. Eu quero. Acredite. Quer abaixar essa arma, cara? E você? Pode matar ele depois. Quando Spence morrer. Está entendendo? Quando Spence morrer. Eu não vou morrer. Nós vamos achar um lugar e daí o doutor vai cuidar de mim. Deus! Me promete, cara. Dou minha palavra. Então, o que é que estamos esperando? Vamos andando, droga. Arthur, por favor, pense bem mais só uma vez. Você pode acabar matando seu irmão. Ainda não é tarde demais. Deixe-me levá-lo para a estrada e... Rapaz, você é doido. Agora a maleta de remédio já era. Como é que ele vai ajudar o Spence agora? E se dane a maleta. Ele está tentando me provocar. Mas que droga! Ele tentou te provocar ou provocou? Ele devia jogar direito. Nós devíamos dar um fim nesse cara. Mas é disso mesmo que eu estou falando. As regras são... Spence tem que viver. Entendeu? Ou estou errado? O doutor, supostamente, é nosso refém. Lembra? É refém. Não se muda as regras no meio do jogo, idiota. Que saco! Você também está tentando me provocar. Para com isso, cara! Por acaso existe alguém além do Spence que não te provoque? É, mano. Disse que ia me ajudar. Me prometeu. Idiota cretino. Um completo idiota. Por que ele não deixa a gente se mandar e salva a própria vida? Por que está tentando bancar o herói? Porque ele nasceu para ser herói. Esse cara é um dos sacanas idiotas que fazem o país ser tão bom. Aí, vamos entrar para o meio do mato. Eu duvido que ele vai procurar a gente lá, cara. Vamos nessa! Não, ele vai chamar toda a força policial. Se queremos ganhar tempo, temos que dar um fim nele. Você tem razão. Aí, cara. Eu acabo de ter uma grande ideia. Legal. Tá, irmão. Ele é todo seu. Isso aí. Como nos velhos tempos, hein? Vamos dar a ele um pouco de fogo, amigo. Eu vou pela direita dele e você pela esquerda. E abatemos ele juntos, certo? O quê? Nenhum outro voluntário, é? É? Baricas! Ah, tá legal! Tá bom? Tá. Tá bom? Vamos nessa, vamos nessa. Ah, gostou dessa? Quer mais? Desgraçado! Ah! Ah! Merda! Droga! Aí, vice! Ajuda o espécie! Mas por que eu? Eu tenho que pegar uma coisa no ônibus! Você tem que pegar o quê? Não esquenta com isso, cara! Pegue o espécie, como eu já falei! Eu aposto como você tem mulher e filhos. E o que você quer viver. Então, me faz um favor. E liga! Câmbio. Pode esquecer. Isso, tá demais. Isso tá muito feio. Eu acho que ele precisa de médico. E que médico você sugere, Marcus Welby? Temos que sair daqui. Vamos esperar um carro passar, cara. Nem pensar. Pode levar horas até outro carro passar. Olha aqui, a gente tá aqui escondido bem no meio do nada. E se você pensar bem, isso foi loucura. Pensa. Dois carros colidem ao mesmo tempo nessa estradinha longe do mundo, cara. É uma probabilidade de um em um milhão. A chance... Muito obrigado pelo cálculo, Einstein. Steve, vai checar o carro. Médico. Aí, acorda. Acorda, cara. Acordado? Tá ferido? Será que consegue andar? Eu não sei. Então, experimenta. Porque eu quero que saia bem devagar desse carro. Entendeu, doutor? E pegue essa maleta. Médicin. Ai, é... Douglas Médicin. Agora você vai trabalhar. Meu nome é Steven. Mas pode me chamar de Steve. Agora você vai conhecer alguns amigos. Isso está ficando cada vez mais louco, cara. Vocês não vão acreditar. Mas tem um médico no pedaço. Um homem em um bilhão. Steve, pegue os uniformes dos policiais. Falou. A propósito. Você vai com a gente. O que? Espera, espera, espera. Por favor, a minha perna está mal. Eu não consigo... Pois então, reze muito para conseguir andar. Pense. Sabe, você devia ouvir os mais velhos. É realmente bem simples, doutor. Um em um milhão. Você caminha... Ou a dona Beretta vai cantar. O que está acontecendo? Que droga é essa? É neblina. A umidade do ar, ela... Eu devia ter deixado você morrer em Seattle. Eu só queria ajudar. Como sempre. Vem, vem, vem. Aguenta a filha. Vamos embora. Vai. Vem, vem. Parece que perdemos a direção. Duvido que estejamos indo para o norte. É, bem falado, escoteira. Bom. Seja para qualquer lugar que formos, lá nós chegaremos. Aí, vence. O que você acha, cara? Parece uma fogueira. Não, acho que não. A fumaça está subindo reta e é muito densa para ser uma fogueira. Isso parece vir de uma chaminé. E onde tem chaminé, tem que ter uma casa. No meio desse fim de mundo. E daí? Quem é que moraria num lugar desses? Caçadores? Lenhadores? Será que não é a polícia montada canadense? Isso nós vamos descobrir. Com certeza. Arthur. Por favor. Chega de violência. É claro que não, Dr. Gandhi. Feche a sua matraca e apronte-se para a sua grande chance de cuidar do Spencer. É, parece que temos um lugarzinho confortável aqui. Feche a sua matraca e apronte-se para a sua grande chance de cuidar do Spencer. O que é isso? Caramba! Eu só posso estar sonhando. Aí, Vince, me belisca para saber se estou sonhando. Olha só essa casa. Quem é que constrói uma casa desse tamanho para morar aqui, no meio do nada, cara? Viram o que ela fez com a ovelha? Ela tirou um pouco de sangue. Certas tribos africanas fazem a mesma coisa. Os maçai, por exemplo. Está brincando. Sangue é como comida para eles. É substituto para o sal. Aquele ungüento preto pode ser muito útil para fins médicos. E essa, homens, é uma boa razão para a gente entrar. E também não vamos pedir ajuda. Nós vamos assumir o controle e nos servir. Está legal. Vamos dessa. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se colaborarem, ninguém vai se machucar. Se não colaborarem, todos vocês vão morrer. Coloquem os pés perto do fogo. Saiam daqui. Saiam em nome do Senhor. Aí, o pregador. O que você acha disso? Você acha que o seu deus vai conseguir deter a bala quando eu apertar esse gatilho? Agora quem é que está no comando? O seu deus ou a minha arma? Nós obedeceremos. Digam-nos o que desejam. Já se esqueceu? A propósito, é melhor calar essa boca. Hora de consertá-lo, hein, doutor? Oh, meu Deus. Spence, consegue mexer os dedos? Muito bem. Escute com atenção. Uma vez que seja, Arthur. Sem os instrumentos da minha maleta, eu não posso tirar a bala. Posso apenas piorar as coisas. Mas a artéria vai continuar a vazar. O que significa que a pressão sanguínea dele vai continuar a abaixar e baixar. Até... Só tem um jeito de salvar o Spence. Não mesmo. Nem pensa. Está ouvindo, Spence? Eu não vou deixar ele fazer isso. É a última chance dele. Temos que amputar o braço e fechar a artéria. É o único jeito dele se salvar. Mas como é que você vai fazer isso, cara? Você... você não tem pinças, bisturi, nem nada. O ungüento preto. Temos que tentar com aquela pasta preta da mulher. Funcionou na ovelha. Nada disso. O meu irmão não é nenhuma cobaia. É melhor você arranjar coisa melhor do que isso, ou... Ou o quê? Ou o quê? Eu já adorei o bastante. Quer atirar em mim? Atire. Atire! em todo o mundo aqui. E... e comece pelo seu irmão. Poupando ele desse sofrimento desnecessário. Você, qual é o seu nome? Alice, senhor. Você vai ajudar o doutor. E tomara que você seja boa em veneira. Ou eu vou acabar com essa sua família esquisita. Entendeu? Sim. Como quiser. Seu nome é Alice. Sim, senhor. Sou Douglas. Mas pode me chamar de Doug. Como o senhor quiser. Sim. Você entende o que nós temos que fazer aqui? Sim, claro que entendo. Mas você entende o que pode acontecer se ficarem aqui? Escutem-me. É bom vocês não ficarem aqui. A ira divina recairá sobre vocês. Agora chega, seu velhote. Eu já adorei muita bobagem sua. Mais um pio e todos vocês vão virar presunto, entendeu? Aí, cara, escuta. É o seguinte. Vamos prender essa gente maluca naquele quarto que eu vi ali, ó. Tá bom, tranca esses cretinos. Mas se algum de vocês tentar algum truque, é bom vocês saberem que vamos dar um tiro na sua cara. Deixa comigo. Vai, levanta, anda. Vai, levanta. Vamos, vamos. Você também. É pra todo mundo ir andando. Escutaram bem? Vai logo, anda logo. Todo mundo andando. Entra aí. Andando, andando, andando. Vamos lá. Entra, entra aí. O que é? Acho que consegue fazer isso. Eu tenho escolha. Lamento, mas acho que não. E o que devo fazer, senhor? Primeiro ferva água e pegue toalhas. Alguma coisa que embeba o sangue. Eu preciso de facas grandes, afiadas e talvez um martelo. E uma corda ao cabo. Você tem isso? Sim, eu tenho. Temos que dar um jeito de deter a hemorragia. Vocês têm uma pasta preta. Acha que ela pode ajudar? Vocês me viram antes? Sim, vimos. Acha que um guento vai ajudar, Spencer? Sim. Detém o sangue. E cura feridas. Ótimo, ótimo. Muito bom. Põe as facas na água fervendo e deixe lá por uns dois minutos. Nós não temos relógio. Conte devagar até cem. Tem alguma bebida? Bebida alcoólica? Sim, eu tenho. Traga. Nós temos que sedar o Spencer. Você ama seu irmão, não ama Arthur. Ele é a única pessoa em quem eu confiei toda a minha vida. Vai ter de confiar em mim agora. E nela. Mas preciso saber se posso confiar em você. Vai se danar. Não fale comigo desse jeito. Eu quero que me prometa uma coisa. Você não está em posição de fazer exigências. Quem você pensa que é? Eu não posso prometer que Spencer vai sobreviver. Simplesmente não posso. Se ele morrer, sei que vou morrer junto. Mas quero sua palavra. De que não vai tirar a vida de outras pessoas aqui. Elas não têm nada com isso. Eu quero que me prometa isso ou possa tirar em mim agora. Porque eu não vou operar se não prometer. Então... Tenho sua palavra? Tem. Ótimo. Amém. 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 Abençoado seja o Senhor E nos dê os Seus dons E nos dê os Seus dons E nós recebemos como recompensa E nós recebemos como recompensa Através de nosso Senhor Cristo Através de nosso Senhor Cristo Amém Abençoado seja o Senhor Abençoado seja o Senhor Que nos dê os Seus dons 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 Você é o único em meu coração E sempre estará dentro dele Bom, Arthur É o que posso fazer Alice Leve isso daqui Queime o braço Deve ser assim E vão embora Seu amigo Spence também Saiam daqui Precisam ir Por favor Vão embora Eu não quero ouvir Nenhum pio Da Senhorita Alice Sei lá do que E deixe o braço Do meu irmão em paz Nós temos que queimar o braço É o desejo de Deus Cala essa maldita boca Steve, Vince Traga o resto do pessoal De volta pra cá Eu sou médico Deixa eu passar Nós cuidaremos dela Levem-na para o quarto dela Ela pode se ferir nesse estado Nós a conhecemos Leve a Wallace para o quarto Arthur Não ponha as mãos nela, cara Deixe com eles, por favor Tudo bem Mas faça essa cretina parar com essa gritaria Steve Vá com eles, por segurança Tá, tudo bem Vamos nessa, vai Anda logo, anda Calma 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 É claro Vocês, venham pra cá Andem Venham, mais depressa Andando Você, volte para o Spencer Então Como é que ele está? Como é que você acha? O que foi que aconteceu lá? Tem alguma coisa errada com essa gente Isto é, eles entraram, ficaram juntos e começaram a rezar Tudo estava calmo e de repente a menina ficou flipada, como louca Ficava cheirando feito cachorro e veio até a gente cheirando a porta, parecia um bicho E daí o outro cara, acho que se chama Philip, também ficou agitado e ela começou a gritar e ter convulsões como uma louca O resto você já sabe Está tudo bem agora, ele amarrou a vadiazinha na cama O que? Você não ouviu o que eu disse? Ele amarrou aquela garota na cama, todas as camas aqui tem cordas E é tudo acolchoado Parece até uma cena de boa exorcista E se isso não bastasse As paredes ainda tem correntes É, é Tem correntes e aros em cada uma das paredes Parece até uma gâmara de tortura É tortura Mas morra Cala essa boca Senhores Devo pedir aos senhores mais uma vez Olha isso que esse velho está falando Que devem ir embora Queiram se despedir, por favor O nosso senhor Que dá e tira Os punirá por haverem invadido Vão embora, por favor Mas será que ninguém está me ouvindo aqui? Eu sou o único quem dá e o único que pode tirar Entendeu? Temor A vocês e suas armas nós não temos nenhum São vocês Que devem temer estar aqui entre nós Aê Outro cara Ele não está aqui E se não seja estúpido Não fique parado aí Vai procurar Tchau 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 O que foi cara Aquele Aquele louco Ele comeu o braço do Space Como assim comeu o braço do Space, cara? Ele Ele Comeu o braço do Space Você está maluco, é? Espera aí Me perdoem, Vazones Eu não pude resistir Ao desistir Não Vocês Não Não deviam Estar entre vós Agora O seu destino está selado Ergam o seu lamento Para o firmamento E orem Orem aos céus Toma essa Seu Pirado Maldito Orem aos céus Orem aos céus Arraga! Arraga! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Conseguimos! Não, não, não! 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 Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, droga. Fica quietinho, aí. Eu preciso de uma ajuda. Me dá uma mão, ok? Me ajuda. Não, não. E não há céu, e nem há inferno. A sua alma morrerá mais depressa do que a entidade de carne e osso. Agora nada tema. Querem autores famosos por sempre? Fica onde está ou eu atiro! Mãos pra cima! Levante as mãos, eu disse! Levante, eu estou falando sério! Às vezes você me surpreende. Mas não com frequência. Quer demonstrar compaixão com esse safado? Não. Isso foi pelo George. O canalha tirou no saco dele. Oh, mas que triste. Não acha que alguém devia procurar o Dr. Madison? Os talentos dele podem vir a ser úteis em nosso iminente apuro. George, peço a gentileza de desculpar. Minha atitude um tanto precipitada. Obrigado. E aí Tem ideia de onde estamos cérebro? Não importa, vão nos caçar como feras. Jimmy, segundo as estatísticas... As chances são melhores para nós se formos na direção norte, para o Canadá. É, como Arthur e os Cavaleiros. Minha premissa não se baseia no que Arthur fez, ou por que terá feito. Eu apenas prefiro o Belo Norte. Porque nos oferece mais paisagens de tirar o fôlego. Eu concordo. Para o Norte, você é o homem do plano. Soa? Fabuloso. Oh, que maravilha. Vê-lo firme e forte. Eu vou ver esse arranjo uma arma para mim. Que surpresa gratificante. Eu já disse e repeti e repeti... Que ele foi paliado... No braço, no tiroteio da rodovia. Está bem. Até aí eu acredito em você. Que o forçaram a ir com eles... E que ajudou Spence com o braço dele. Tinha muito sangue dele na sua roupa. Mas também vimos amostras de sangue de outras pessoas. Oh, não. De novo, não. Não pode ser. Senhores, vamos sair em cinco minutos. E temos que encontrar o kit de primeiros socorros. Certo. Melhor que fogos de artifício. Melhor que fogos de artifício. Eu não tenho perna para nós dois, não. Calma, paciência. Precisamos por distância entre nós e a rodovia. Dá para aguentar, George? Acho que sim. Está tudo adormecido, mesmo. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom ou ruim, depende. Mas isso é normal. Falando em normal... Falemos sobre o normal do Arthur. Você disse que ele o soltou porque ajudou Spence. Que ironia. A polícia e os bandidos, os dois me chamam de mentiroso. Pois, esse não parece o Arthur. Conhecemos e respeitamos. Sabe, ele sempre foi muito rígido no conceito de sem testemunhas. A propósito, não existe dúvida alguma de que esteja mentindo. E eu respeito isso. Respeito sim. Mentir é a arte de satisfazer o próximo. Oscar Wilde. Eu preciso descansar. Eu também. Aguenta firme, George. Você é um homem brilhante. Ótimo. Um homem brilhante e com pouca expectativa de vida. O que pensa da filosofia de não deixar testemunhas? Eu concordo com o Arthur, com todo o meu coração. Mas se você nos for útil como médico, e desde que estimule meu intelecto, você viverá. É uma promessa? Um homem como eu, jamais faz promessas. Para mim, a promessa é a raiz da traição. Mas que panorama, simplesmente maravilhoso. Vamos tirar o macacão. Se eu ficasse constrangido, eu estaria... em outra profissão. Bom... Conheça o... o gigante George. Mas... tenha cuidado, doutor. Ele é um grande amigo meu. Isso pode ser contraproducente. Está deixando a mim e as minhas mãos... nervosas. Você também me deixa nervosa. E então, o que parece? Ele tem sorte. A bala passou pelo escroto e... pegou o testículo esquerdo. Eu só preciso raspar o que sobrou. Mas não pode ser aqui. No momento, só posso desinfetar a área e fazer um curativo. Ele conseguirá andar mais algumas horas. Mas cedo ou tarde, terei que retirar os resíduos. Eu cuidei do braço ferido do... homem chamado Spence. Então, já não era mais útil para eles. Eu acho que não. Eu apenas os atrasaria. Spence. Seria Spence Palmer, não é? Doutor... Eu gostaria de saber onde fez a operação do Spence. Nós encontramos uma cabana. Como as que caçadores usam. Isso. Ótimo. Nos leve lá. Mas lá não seria o primeiro lugar que a polícia iria procurar? É provável. Mas descobriram vocês lá daquela vez, não é? Então... Por aqui. Espera aí. Isso não é norte. Isso vai nos deixar paralelos à rodovia. Mas segundo o doutor, foi a direção que o outro grupo tomou. É, pode ser. Mas quer saber, nem matando. Droga. Ele está tentando enganar a gente. Essa é uma presunção certa, doutor. Sabe que... Não toleramos traição. Sim. Sim. Está mentindo. Há uma linha aterna entre mentira e traição. E acredito que você a cruzou. Essa letra escarlate o marca como traidor. É... É. 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 Eu garanti sua vida em troca da masculinidade do George. E você agiu de acordo com as regras que estipulamos. Com sua traição, ganhou uma morte... imediata ou lenta e atormentada. Sendo a última, aquela que o Divino Marquês de Sade... em pessoa, sem dúvida, iria preferir... A morte nos espera de qualquer modo, se formos para o Norte. É incerto. Onde a morte nos aguarda. Portanto, vamos esperá-la... em toda parte. Vamos lá, doutor. Naquela nossa discussão... não tome como um pessoal. Você teve um deslize. Traiu a nossa confiança. Bem... Talvez a minha reação tenha sido um tanto exagerada. Anime-se. Desfrute da paisagem. E agradeça... por ainda estar respirando. É fantástico. É fantástico. É muito bonito. Como numa cena saída de um conto dos irmãos Grimm. Eu tenho visões de fantasmas... e fadas flutuando na névoa. As sombras lançam... formas de... gigantes que nos miram. Com olhos amarelos. Com grandes olhos... amarelos... e muito brilhantes. O que aconteceu antes? Foi isso que aconteceu antes. A neblina. Aí perdemos a direção. a eterna repetição de tudo igual... como Nietzsche... teria colocado... a eterna repetição de tudo igual... a minha sorte. Não seja pessimista. Estamos seguindo o caminho de Arthur. E você sobreviveu à viagem. Esse caminho terminará... igual à minha sorte, creio eu. O que sabemos sobre a natureza da sorte? Sabe o que disse Kant? Sem sorte somos... e sem sorte seremos. Sim, isso. Schopenhauer. Entendo o que diz. Pelo menos sua perspectiva disso. Paul, não estamos indo para o norte. Tenho a sensação de estar andando em círculos. Eu também notei isso. Seja para onde for... que vamos lá chegaremos. E onde você fez isso? Quer dizer, no meio da floresta? Ou numa caverna? Havia uma casa. Ótimo. Falemos na casa, então. Onde é? Não tenho certeza. Pode nos levar até lá? É quase impossível. Nós estávamos perdidos. Então, doutor... escondeu alguma coisa de nós... e não me faça cortar o outro lado. Discute aqui. Não podemos entrar lá. E é melhor a gente se afastar daqui... o mais rápido possível. Não teste a minha paciência, doutor. Não é uma boa ideia. E responda a minha pergunta. Esta é a casa onde vocês chegaram? Afirmativo. Obrigado pela confirmação. Lar doce, Lar. Isso aqui é pior do que a porcaria do trailer onde eu cresci. Uma porcaria de casa. Uma droga mal assombrada, caipira e perdida no fim do mundo. Enquanto em cada casa dos sonhos... uma dor de cabeça. E cada passo que dou... me afasta mais do paraíso. Existirá o paraíso? Eu gosto de pensar que sim. Paraíso? Paraíso. Roxy Music. E o doutor vem e me ajuda de novo. Uma última pergunta. Quantos monstros moram aí? Oito ou mais. E tem armas? Não. Eles não precisam. Mulheres? Sim. Legal. Vamos fazer uma baita festa. Na verdade será mais ou menos assim. O cara está histérico. Jimmy. É difícil compartilhar... do seu senso de humor. E na verdade... eu não aceito as circunstâncias. Vamos. Mexam-se. O de casa. Pode sair, pode sair. Eu quero me divertir, raça do demônio. Jimmy, vá checar ali. Show por ali. Vamos nessa. Vamos pegar raça do demônio. Woohoo! 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 Valeu. NãoHub, não está checando. Vamos lá. Ao le Estamos aqui para libertá-la, bela donzela. Eu tenho uma faca. Ela é minha. Eu que primeiro. Ei! Levem o que quiser. Devem ir embora. Devem se salvar. Isso me soa, família. Vamos bater um rabo. Sabe, moça, talvez a gente se vá. Você... Está entendendo? E você, doutor? Está pisando sobre gelo fino. Desculpe, bela donzela. Não tivemos tempo de nos apresentar. E peço desculpas. Parece que eu esqueci as boas maneiras. O seu nome é... Alice. Alice de... Só Alice. Muito prazer, Alice. Quem fez isso com você? Eu não sou um especialista, mas... Isso não é jeito de tratar uma mulher. Minha gente. Ah, interessante. Interessante. Cada vez mais interessante. Até o jeito idiota como fala. Aliás, eu adoraria muito conhecer sua família. Nós vivemos aqui juntos. Como família, parentes. Mas não somos uma família. Acho que você já é familiar ao doutor. Pelo menos, foi o que ele disse. Sim, nos conhecemos. No passado, ele esteve aqui. Não disse pra você? E os quatro cavalheiros... Que estavam com ele. Onde estão? Estão mortos. Não restou nenhum deles. A morte também os espera. Em breve. Alice. Onde estão os outros? Foram caçar e matar. Pelo sangue. Matar? E o que matam? O que tiver sangue. Uh, é mesmo? Ah, o doutor já os descreveu como sendo muito desagradáveis. Ele falou sobre monstros. Feras. Não fiquem mais aqui. Acreditem. E vão embora. Saiam daqui. Fascinante. Você e o doutor parecem mesmo convencidos de suas fantasias malucas. Histeria, como diria Freud. Mas eu me pergunto se... Será Freud ou Fraude nesse caso? Doutor, precisamos de seus serviços. Doutor. Chau! Que bom rever você. Saúde, cara. Vamos fazer isso bem depressa e vamos embora imediatamente. Eu preciso de um assistente. Alice pode ajudar, se você permitir. Ótimo. Eu preciso de água fervendo e desta vez uma faca pequena, mas muito bem afiada. Sim, eu tenho. Ótimo, ponha na água... Eu sei, conto de um a cem. Boa, menina, vai depressa. Não se preocupe, George, esse procedimento é de rotina. Não poderia estar em melhores mãos. E Alice vai ajudar. Obrigado, querida. Mais tarde você pode conhecer meu velho amigo, o gigante George. E poderemos nos conhecer um pouquinho melhor. Talvez em outra vida. Agora preciso tirar as bandagens antigas. Vamos tirar você daí. Vamos lá. Me ajudo. Calma, devagar. Até a última gota. Calma. Uhul, isso aí, moce. Não está tão mal assim. Não está tão mal assim. Na hora certa. Precisa da minha ajuda? Não, não. Eu me viro. Alice, sim. Você tem mais bebida alcoólica? Bebida não tem mais. Mas tenho pasta preta. Traga-me, por favor. Alice. Alice. Quero que volte para sua cadeira. Agora. Muito bem. Eu vou aplicar um pouco desse spray gelado. Ele diminui a dor e então eu começo a raspar. Vai fundo, poutor. Não sou louco de querer saber o que vai fazer. Não, não sou louco de querer saber o que vai fazer. Não, não sou louco de querer saber o que vai fazer. É. Consegui. Você e o grande George vão ficar bem. É só um pouco de repouso e logo, logo voltarão à ação. Obrigado, doutor. O senhor ganhou um pouco mais de tempo. Eu gostaria de continuar aquela conversa relativa aos seus amigos da casa. Não resta muito tempo. Eles voltarão logo. Saiam daqui e vão embora. Tá, tá, tá. Parece disco quebrado. Podemos continuar? Por favor. Nos diga, com que espécie de criaturas estamos lidando? Para com isso, Paul. Isso tá cansando. Vamos nos divertir. Quando eu estiver satisfeito, será a sua vez. Agora vai. Anda! Com licença. Ele diz, e o nosso líder diz sempre. Semente má, ele chama. Outra citação bíblica. Vejo que tem muita afinidade com o legado de nosso senhor. Ele é a esperança. É nosso conforto. Mas vocês matam. Em sua ânsia por sangue. Então não são pecadores? Um breve lembrete. Não matarás. Não matarás. Nós viemos do grande pai. Superamos nossas falhas através do senhor. E eu superei e disso sei. Por isso estava acorrentada. Não. Eu fui castigada porque eu pequei contra a minha gente. Ajudei Doug a fugir. E é proibido. E por que o ajudou? Já chega, invasor. Meu desejo não é o teu. E você? Não ajudo. E por que estão esquecidos nessa terra do nunca? Nós vivemos aqui para proteger nossos desejos profanos entre os homens. E nos afastar da tentação. Poderoso é nosso desejo. Mas terminou o tempo de austeridade e jejum. Do sangue humano nós provamos. Forte é a nossa sede. Então você não é mais um monstro? Ele dorme em mim. Devo sempre controlar. Comigo. Eles aprenderão. Aprenderão a controlar. Muito, muito obrigado, senhorita Alice. Alice, você é a psicopata mais agradável e inteligente que eu tive o prazer de conhecer. Mas infelizmente, os desejos profundos dos meus amigos sociopatas superam as obrigações sociais. E não podem mais ser evitados. Meninos. Ela é de vocês. Espere! Não faça isso. Nós precisamos mesmo ir, Paul. Raciocine. Sim, com certeza ela parece louca. Talvez nós dois, mas... Já foram duas pessoas com exatamente a mesma alucinação. O que eu sei com absoluta certeza... É que se não sairmos logo daqui... Vamos morrer. Doutor, você é mais melodramático do que inteligente. Eu sei o que está tentando fazer. Você está usando este grave problema mental dela para proteger ela e seus parentes débeis mentais... Ou seja lá o que forem de nós. Os monstros de verdade. Mas isso não é problema para nós e nunca foi, doutor. Você fracassou, doutor. Como nas outras tentativas. O intelecto mais fraco se rende ao superior. E acontece que isso é uma grande decepção por causa do tempo. Surpreendentemente curto que eu tive para... Perceber como você é insignificante, doutor. Jimmy. Acompanhe o doutor até lá fora. Com prazer. Ei Jimmy. Não gosto disso. Deixa o doutor em paz. Ele é um bom homem. O que é isso, Kili? O que você está fazendo? Eu estou de saco cheio de discutir. Eles voltaram. Misericórdia, não terão. Aos poucos, sua história fica mais convincente. Sentiram o cheiro de sangue? A morte está chegando. Sugestões de como lidar com isso? Devem se matar. Algo mais construtivo, por favor. Muito bem. Doutor! Alice! Estejam preparados! Este é um bom modo de morrer. Como um guerreiro. Trepidação! Doutor? Ah, sim. Não existe céu. E não existe inferno. Então... Nada tema! Uma! Mãe! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.